Então o senhor Marco Antônio Reis dos Santos Enquanto o senhor Marco chega, depois do senhor Marco, Lúcio Marinho Neves, Vila do Beja Boa tarde senhores, eu sou o coordenador da comunidade Santo Antônio Cujari, município de Aboitetuba Que faz fronteira com o Barca Arena, que corta o Rio Arienga Eu estou preocupado, vim participar da audiência pública hoje, eu estou vindo pela primeira vez É por causa desse disso e me disse que está tendo, tanto nas redes sociais, jornal, televisão, tudo está passando E a gente está lá preocupado, sentindo na pele todas as situações do impacto que aconteceu em fevereiro Antes de fevereiro, porque o Rio Arienga, ele entra e sai na bacia maior que tem, que é o Rio Pará Vocês fizeram um estudo geográfico, aí só consta a Barca Arena, porque a Hidro está em Barca Arena Nós moramos mais lá para cima, aonde a Bahia corta, aonde o Rio Arienga entra Próximo da Vila de Beja, que tem uma praia Hoje os pessoal não tomam banho mais na praia, não comem o camarão, porque se falar que o camarão foi pego lá na Praia de Beja Os turistas não comem o camarão, porque está poluído Fui feito um estudo agora recente pela Prefeitura de Aboitituba, dizendo que a água lá da Praia de Beja está poluída Se a água da Praia de Beja está poluída, o Rio Arienga, onde nós moramos, também está poluído Onde fica a comunidade de Santo Antônio Cujari É um nome que muita gente não sabe, quase que esquecido Mas é uma comunidade que tem 60 famílias que moram lá e tem registrado e tudo mais Então eu me preocupo com isso A respeito de tudo que é colocado sobre, que estou falando aí, de TIC, de libertação e tudo mais Será que também nós temos os direitos lá, que nós fomos também atuados pelo impacto? Obrigado Senhor Lúcio Marinho Neves, Vila de Beja, seguido do senhor Amarildo Lima dos Santos, Ilha Trambioca Boa tarde, a mesa em geral, o povo em geral Eu sou Lúcio Marinho Neves, sou da Vila de Beja Sou representante da comunidade da Vila de Beja Eu quero citar os doutores que naquele quadro que está ali A nossa comunidade também está fora Mas infelizmente, é igualmente como foi Conde aqui, como o companheiro falou Que quando fizeram o exame geral, constatou Vila do Conde, Beja, Guajara de Beja e Capim, contaminado Isso foi dito, passou na mídia Infelizmente, eu vi agora aí que foi só aqui, este lado da parte daqui de Barcarina Mas eu quero falar, doutores, que o nosso pescador da Vila de Beja O povo da Vila de Beja, uma parte que trabalha na pescaria Estão passando necessidade por causa de quê? Desse impacto que teve Esse acidente que teve aí, contaminou a área toda Contaminou essa área todinha lá Conde é bem aqui, você não gasta de vadeira Se você for de vadeira, você não gasta cinco minutos para chegar lá Bem encostado o pestilho aqui, Vila de Beja Falou na visita Falou também no cadrastamento Eu exijo também para os doutores aqui Que esse cadrastamento Brevemente chegue na nossa vila lá também Para vocês verem as pessoas que são afetadas de verdade Esse rio Pará aqui Onde o pescador saiu para o treino de seu sustento Hoje não está trazendo mais Nós estamos numa luta muito grande Eu trabalho com esses pescadores aí todos Sem a necessidade que o pessoal está sofrendo aí Esse emergencial que está saindo aí Nós estamos bem do lado aqui Nós estamos no lado do cônio de tudo o que está acontecendo E infelizmente Foi uma escolha emergencial para o povo daqui mais atingido Nós estamos bem do lado, bem próximo Eu preciso que o senhor faça para nós um pelo Faça um pelo Que você mande uma fiscalização para nós lá Mediatamente Para fazer esse cadrasto para nós lá Tá? E obrigado Aplausos Senhora Marildo Lima dos Santos Ilha Trambioca Por favor chegue aqui A próxima senhora Denise Barreira da Silva Ilha de São Mateus Boa tarde a todos Boa tarde à mesa Sou morador ali da Ilha Trambioca E eu queria perguntar aos promotores Se a Ilha Trambioca Ela tem possibilidade de ser contemplada também Nesse projeto Porque a gente não vê A iniciativa nenhuma das pessoas Na Ilha Trambioca Aonde a Ilha Trambioca Ela é banhada por rios Entendeu? Se você for pegar uma embarcação E correr a Ilha Trambioca Você vai ver que ela é No meio Do rio É tanto o rio Mucruçá Como aqui do rio Arroizal Tá? Então A gente quer saber também Não quer só criticar a empresa Quer saber também As multas que foram aplicadas Em cima da empresa Pelo nosso município Tá? O que é que o município está fazendo? Qual é a participação do município Nas comunidades? Até agora Não fazem nada Na Ilha Trambioca Nem colher o lixo Em todas as comunidades Ele faz Lá simplesmente É umas quatro comunidades Que são contempladas Na coleta do lixo A água lá Que nós tomamos É uma água precária É imunda Entendeu? Então Nós queremos também saber Aonde é que está sendo colocado Esse dinheiro Que foi aplicado Nas multas Pelo nosso município É do Ibama É da Barcarena Aqui do nosso município E do governo O que é que estão fazendo Com esse dinheiro? Então nós queremos saber O Ministério Público Se nós Realmente Na Ilha Trambioca Vamos ser mais Um esquecido Nesse projeto Muito obrigado Senhora Denise E depois nós ouviremos Cleide Maria Góes Monteiro Comunidade São Joaquim Boa tarde Eu me chamo Denise Barreira E represento a comunidade De Ilha São Mateus O meu repúdio aqui É sobre o TAC Que eu vejo assim Foram passados seis meses E teve essa medida E teve essa medida emergencial Para somente o Morucupi Se são medidas emergenciais Que chegue a Ilha São Mateus A Ilha Trambioca Que chegue também As outras comunidades atingidas Porque nós sofremos na pele Sobre essa contaminação Estamos aguardando uma resposta Muito obrigada Alô Boa tarde Ou bom dia doutores E comunidades Eu sou Cleide Monteiro Da comunidade São Joaquim Gostaria de resgatar Pelo menos mais Um minuto Da minha colega Rosa Que não vai poder se pronunciar Bom Primeiro Fazendo um análise Bem longo Quero parabenizar As ações do Ministério Público Do Estado do Pará Vendo As ações Do Ministério Público E Mariana Eu observo que o que acontece Aqui no Pará Mariana segue muito Como exemplo Então Mesmo a passos pequenos A gente está conseguindo avançar E conhece a proporção Que é Um dano internacional Na nossa Amazônia Mas Já deixando aqui Algumas críticas E propostas Esse dano ambiental Embarca Arena Doutores Eu discordo Quando a gente foca muito Na hidro Ele é um dano Muito gigante Eu sou da executiva Do Fórum Social Onde a gente discute isso Desde 2007 Com a hidro E a Imris As outras empresas Não quiseram vir para o debate Porque é como vocês estão falando Ninguém quer assumir o crime Então a gente precisa envolver A área portuária E as demais empresas Para que junto A gente tenha um novo modelo De vida Embarca Arena Porque se não A gente focar só na hidro Ela está na Berlinda Eu não vou tirar Eximir a culpa dela Mas a gente precisa Dinamizar mais Esse debate aí Com as demais empresas Bom A questão do Conde Eu conversei com o doutor O PTEC Ele está a 5 km Da bacia E eu quero só deixar Um alerta a vocês Por favor A bacia está muito alto O rejeito O pó está voando Direto em cima do PTEC E ali na Vila Nova Tem o projeto Minha Casa Minha Vida Então por favor É um pedido de emergência As crianças estão passando mal Da vista Porque a solda cáustica Onde ela cai Ela vai corroendo E o Evandro Chaga Já botou um sistema De captação do ar Já detectou alguns particulados Nas últimas audiências públicas Que nós tivemos na LEPA Eles mostraram esse dano A outra situação doutor Que eu queria colocar Para vocês como proposta Que eu não tive como ir Até a Sema do Estado Mas que entre nas condicionantes Da licença Para liberar a implantação De empresa Que essas empresas Nas condicionantes Elas tratem a água De consumo de Barca Arena Elas tratem O lixo Ajude no tratamento Da coleta do lixo Ou até mesmo A gente tem outros projetos gigantes Da questão do resíduo sólido Em Barca Arena E a questão da saúde A saúde também Nós precisamos que essas empresas Se comprometam Porque o gasto Ele está ficando todo No município No recurso do município A outra crítica Que eu tenho a dizer Nós estamos Só a comunidade Ministério Público Eu quero saber Onde é que está O prefeito E o governador Eu gostaria Que vocês Intimassem a SEMAS Do estado A devolver o recurso Que ela levou A SEMAS do estado A SEMAS do município A devolver esse recurso Porque o IBAMA O IBAMA também Ele sabia do crime Que já vinha acontecendo Em Barca Arena Toda tragédia que tem aqui As SEMAS levam o recurso E agora nós estamos sozinhos Querendo que só a Hidro pague O IBAMA tem que devolver O recurso A SEMAS do estado Tem que devolver Esse recurso Quanto à questão Da comissão Doutor A comissão Que vai ser tirada Eu gostaria Que essa comissão Para mim Não me preocupo Se for líder Se for pessoas comuns Mas que entenda O desdobramento Que tenha conhecimento De causa E que tenha Proposta coletiva Para defender Toda A proposta Do seu acaso Obrigada Em relação Aos questionamentos Dela O próprio TAC Ele vem contemplando O sistema De tratamento De água Então O que a gente Só limitou Foi a um teto De 5 milhões Mas que a empresa Vai construir Um sistema De abastecimento De água Está no TAC Em relação Em relação Em relação A resíduos Sólidos O meu colega Laércio Junto com O doutor Daniel Apesar do Daniel Azevedo Não está Mais em Barcarina Mas ele Continua Nesse procedimento Com a outra Empresa Com a Imeris E eles Estão Construindo Eles estão Estão finalizando Esse ajuste Até o final Deste mês Para que saia Esse Aterro sanitário Essas são as informações Que eu tenho O Laércio Que poderia complementar Em relação Ao aterro sanitário Bom Sobre o aterro sanitário Antes mesmo Desse problema Que estamos aqui Tratando Relacionado A esse evento Com relação A hidro O ministério Público Não deixou Passar isso Ao largo Eu ainda nem Era promotor Aqui de Barcarina Mas o promotor De justiça Que me antecedeu Foi o doutor Antônio Lopes Maurício Acredito que Alguns aqui Conhecem O doutor Antônio Lopes Maurício Já vinha Tratando do assunto Onde inclusive Ingressou Representando O ministério Público Com uma ação Civil pública Exatamente Para compelir O município De Barcarina A implementar A política Nacional Estadual E municipal Do resíduo sólido Para a extinção Desses lixões A céu aberto E implementação De aterros Ou seja De instrumentos Adequados De acordo Com a política Nacional Dos resíduos sólidos Essa ação Está em tramitação Numa das varas Cívis De Barcarina É aquilo Que a gente Sempre coloca A gente Tenta Buscar Um acordo Fazer um Taque Sobre essas Questões Mas nem sempre É possível E outro Caminho Que nos resta De acordo Com o Estado Democrático De direito Quanto o Ministério Público É a gente Judicializar A demanda Que foi o que O Ministério Público Fez Através Ainda Do promotor Que me antecedeu Que nos antecedeu Aqui Que foi o doutor Antônio Lopes Maurício Ingressando Com essa ação Civil Pública Então Isso não passa Ao largo Do Ministério Público Porque compete Também o Ministério Público Defender Esse interesse Da questão Do plano Do resíduo Sólido Tem uma ação Civil Pública Tramitando Na 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 Primeira Vara Civil De Barca Arena Agora Paralelamente Como foi dito Aqui pela Doutora Mirna Tem um Outro Tem outros Dois Procedimentos Contra Imeris Que O promotor Também Que passou Por aqui Também Que nos antecedeu Que foi o doutor Daniel Azevedo Ingressou Com duas Ações Civis Públicas Contra Imeris Essas Ações Civis Públicas Estão Tramitando Também Na vara Civil De Barca Arena Então Está sendo Costurado Um TAC Nessa Ação Civil Pública No sentido De que A Imeris Execute Um patamar De Em torno De 15 Milhões Um Projeto De Aterro Sanitário Exatamente Aqui Em Barca Arena No sentido De fazer Com que Esse Valor Realmente Se reverta Para Projetos Socio Ambientais Em Barca Arena E ele É muito Sério Essa questão Do aterro Sanitário Então Está sendo Costurado Exatamente Esse TAC Ele Está Na sua Fase Embrionária Mas Exatamente Esse Valor Seria Destinado Para A execução Do aterro Sanitário No sentido De que De que Efetivamente Se cumpra O plano Do resíduo Sólido Competindo Ao município Exatamente Também Atuar No Todo o Processo De licenciamento Com a Fiscalização Do ministério Público E Obtendo as Licenças Devidas De acordo Com Com as Regras Previstas Nas leis Ambientais Então Esse TAC Está Sendo Está Avançando Inicialmente Se pensou Na construção De uma Usina De lixo Aqui Para Barca Arena Onde Seu valor Seria Exatamente Construida Essa usina De lixo Contudo Foi feito Uns estudos Preliminares Conceituais E Se chegou A conclusão De que O projeto Da usina De lixo Ele era Inviável Socioambientalmente Economicamente E Não seria Viável Para cá E aí Por isso Que se pensou Nessa segunda Etapa Desse valor Ser destinado Então Para a implementação Do aterro Sanitário Mas Independentemente Desse TAC O Ministério Público Está com a sua Ação Já ajuizada Em períodos Em que nem eu Nem a doutora Érica Éramos promotores De justiça Aqui Mas por outros Colegas Que por aqui Passaram também E que atuaram Muito também Nessas questões Ambientais Representando o Ministério Público Se eventualmente O TAC Concluir Foi implementado Obviamente Que poderá vir a perder O objeto A ação civil pública Sobre o aterro Sanitário Mas se não for concluído A ação civil pública Está ajuizada O Ministério Público Tem acompanhado Está acompanhando Pedindo o cumprimento De multas Pelo atraso Como já inclusive Foi feito Dentro dos autos Só para que realmente Fique esclarecido Para que eventualmente Não possa ter uma ideia De que sobre essa questão O Ministério Público Não está nem olhando Muito pelo contrário O Ministério Público tem olhado sim Até mesmo antes De nós chegarmos aqui Eu Promotor Laércio Antes da doutora Érica Chegar aqui Pelos outros promotores Que por aqui também Já passaram por Barca Arena Está certo? Obrigado